Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter pra gente falar sobre as últimas do mercado de transferências do Internacional, porque tem avanço com o atacante finalista do Campeonato Gaúcho pelo Caxias, tem o contato que vem acontecendo entre Inter e Bruno Mendes e as portas abertas para o retorno do Uruguaio ao estádio Beira-Rio, o Inter enviando olheiros para o Paraguai antes de efetuar proposta e até de avançar por Gustavo Campanharo e tem também todas as últimas informações que você precisa saber e estar atualizados do Mercadão da Bola no Colorado. Antes disso não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro canal, então já peço encarecidamente mais uma vez, te inscreve no canal, tem muita gente que assiste os conteúdos e não é inscrita, te inscreve, deixa o like que é muito importante porque tu deixando o like esse vídeo será recomendado para outras pessoas aqui no YouTube, manda nos grupos de WhatsApp para família, amigos, grupo de amigos colorados, enfim, pode mandar lá que tem muita informação importante nesse vídeo e claro que é esse conteúdo todos os outros com apoio da KTO, kto.com, a melhor banca de apostas do país, tem meu código dias para tu ganhar uma freebet 20% por lá e tu dá uma brincada, claro, sempre com moderação, uma se divertindo lá em kto.com, tá certo? Bom pessoal, eu quero começar esse vídeo falando sobre negociações do Internacional e a informação mais quente, tá? Em relação a Jadias, que estava em campo há pouco, eu estava vendo a final do Campeonato Gaúcho entre Caxias e Grêmio, terminou 1x1 lá no Estádio Centenário, o Jadias foi titular, até levou um cartão amarelo, não fez grande partida assim como toda a equipe do Caxias, o Grêmio jogou em cima do Caxias apesar de não ter vencido, mas o Jadias é um dos destaques do Caxias nessa temporada e eu me recordo aqui e trago aqui novamente a informação que foi antecipada pelo Luiz Carlos Heck da Rádio Grenal na última quarta ou quinta-feira de que o Inter estaria contratando este atleta. Naquele momento todos estavam negando, mas a direção do Caxias passou a confirmar esta informação nos últimos dias. Hoje eu mantive contato com três dirigentes importantes do futebol do Caxias, conversei com o pessoal do Internacional também e pessoas próximas ao jogador, que me foi garantido que não tem nada fechado nesse momento, mas que o Inter tem avançado em conversas com o Caxias e que terão novas conversas neste final de semana ainda. Entre final de domingo e início de segunda-feira, as duas direções vão sentar e vão conversar novamente sobre o Jadias. O Jadias não tem proposta na mesa, mas há um interesse forte do Inter e isso é garantido pela equipe Grenat, pelo Clube de Caxias do Sul, Clube da Serra Gaúcha. O que me foi passado? A multa do Jadias é de 300 mil reais mensais, perdão, 300 mil reais, ele ganha um salário muito baixo lá no Caxias, é normal, o Caxias não é um dos grandes clubes gaúchos, então assim, não paga grande salário. Mas a multa é de 300 mil reais do Jadias. O Caxias, pagando a multa, não tem o que fazer, libera o jogador e tá tudo certo. O Inter ainda não fez, como eu disse, uma proposta oficial, mas tá interessado nesse jogador e isso é garantido pelas partes também, mas que ainda não há proposta e que as partes ainda vão conversar, tentar chegar a um denominador comum, pro Caxias seria muito boa essa venda, pro Jadias e pro Inter nem se fala, e aí vamos ver a opção desse jogador de 32 anos que pode chegar a qualquer momento no Beira-Rio, tá certo? Outro jogador que pode chegar no Beira-Rio, mas aí quem sabe pra outra temporada, é o Bruno Mendes. A gente já tinha falado aqui no canal alguns meses atrás do interesse do Inter de repatriar o Bruno Mendes, que foi muito bem quando estava emprestado pelo Corinthians, não teve acordo entre as partes, ele acabou voltando pro Corinthians, o Inter não conseguiu comprar o jogador. Ele começa na sua volta para o Corinthians como reserva, faz algumas partidas pela lateral direita, ganha uma sequência de titular e agora o Corinthians está tentando renovar o contrato, tá? Mas o importante é que o empresário do jogador conversou com o pessoal da revista Colorado e falou que tem conversado com o Inter e que o Inter sempre é uma possibilidade. E aí eu conversei com o representante do Bruno Mendes e ele me explicou mais detalhadamente essa história, que sim, a direção do Inter tem feito contatos com o staff do Bruno Mendes e também com o jogador, não com o Corinthians que detém o passe do atleta e sim com o staff e o jogador e que o Inter está de portas abertas para um retorno do Bruno Mendes. E é importante a gente explicar, né, o Moledo e o mercado, por mais que sejam bastante aproveitados, o mercado é titular, o Moledo é o principal reserva, é o terceiro zagueiro hoje do Inter, né, tem mercado, tem vitão e depois vem logo o Moledo na hierarquia. Os dois têm 35 anos, quando renovaram o contrato com o Inter demoraram pra renovar e renovaram por só uma temporada, assim, na tendência de que só fazendo uma temporada exorbitante pra renovar de novo um contrato com o Inter, tendo 35 anos, problemas físicos e tendo renovado por só uma temporada. Então, assim, a tendência é que os dois não fiquem na próxima temporada no Internacional, que acho que não vão até encerrar a carreira, os dois têm mercado, mas no Inter não deverão mais jogar em 2024. E por isso o Inter estava de portas abertas para o Bruno Mendes e tem mantido contato com o jogador. E foi garantido que o Inter não fez proposta para ele assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho, porque ele tem vínculo até o final de 2023, poderia, senão, pré-contrato sair de graça do Corinthians, mas que isso não aconteceu, tá certo? Mas é um nome que o Inter gostaria pra próxima temporada. Bom, falei de Jean Dias, Bruno Mendes, quero atualizar aqui a situação do Martegani, o Inter não oficializou nenhuma nova proposta, mas seguiu conversando com o São Lourenço. Essa situação não está descartada, mas é muito difícil que saia negócio pelo Agostinho Martegani, de 23 anos, do São Lourenço, assim como pelo Gabriel Barros, de 21 anos, ponteira esquerda do Ituano. Sobre Campanharo, data de chegada na próxima quarta-feira, já rescindiu, já se despediu lá no Kaiser Sport da Turquia, chega em Porto Alegre na próxima semana pra assinar vínculo de três temporadas com o Internacional, tá certo? Bom, Martegani e Barros muito difícil que saia, o Inter segue mantendo contato pelo Martegani, pelo Barros esfriou totalmente, o Campanharo chega na próxima semana. Gia Dias tem forte interesse do Inter, Bruno Mendes pra próxima temporada, o Inter segue mantendo contato com esse atleta. Eu quero falar agora sobre dois jogadores pra gente fechar esse vídeo, tá? Wilder Vieira, que eu trouxe ontem no vídeo de ontem à noite, que a imprensa paraguaia trouxe uma proposta do Inter que foi recusada pelo Boca, e eu fui atrás disso e me confirmaram. O Inter realmente fez uma oferta antes de fechar com o Campanharo, tá? O Inter fecha com o Gustavo Campanharo depois de ouvir um não do Serro Portenho. O Inter fez uma proposta, não me confirmaram valores, mas que o Inter tentou o volante de 21 anos paraguaio, seleção de base do Paraguai também, e que é titular lá no Serro Portenho. E o Bruno Flores, meu parceiro, trabalhei com ele na Rádio Grenal, excelentíssimo repórter que tá na Rádio Gaúcha, trouxe que o Inter inclusive mandou um olheiro pra nas últimas semanas ir observar o Wilder Vieira lá no Paraguai. O Inter fez essa oferta, como eu trouxe, me confirmaram. O Inter acabou não fechando com esse jogador, tá certo? Bom, vamos fechar de Inter, falar de Guilherme Marques, que esteve na pauta do Inter. Eu falei também na última quinta ou sexta-feira sobre esse jogador, porque o Guangzhou City, que ele estava na China, e ele interessou o Inter no início da janela de transferências, joga como meia também pelo lado direito, mas o Guangzhou City, clube que ele estava, encerrou as suas atividades. Então ele ainda tava vendo a questão jurídica de como ficaria no mercado, ficou livre no mercado no fim das contas, já que terminou as atividades do Guangzhou City lá na China, e fechou com o Goiás. E o Inter teve interesse no início da janela. O que o pessoal tem trazido, e também me foi confirmado, tá? O Inter não voltou a buscar esse atleta, mesmo com o encerramento das atividades do Guangzhou City lá na China, por um pedido do técnico Mano Enese. O Mano vetou a contratação. O jogador foi oferecido de novo, chegou lá no departamento de futebol, perguntaram pro Mano, o Mano vetou. Outro nome que vetou foi o Felipe Becker, visto de futebol, que confirma essa informação pro pessoal do Revista Colorada, vetou essa possibilidade. O Guilherme Marques, que agora fechou, jogador de 32 anos, fechou com o Goiás. Gê Dias, o Inter tem tentado avançar, vai se reunir com o Caxias, e possivelmente fechar esse negócio. Bruno Mendes, por mais que o Inter negue oficialmente nos bastidores, me foi confirmada essa situação do Gê Dias. Bruno Mendes, portas abertas do Inter pra um retorno, e contatos semanais aí, quase que diários também, com o Uruguai e o seu staff. Wilder Vieira, a proposta foi recusada, por isso o Inter avançou com o Campanharo, Martegani é um sonho, Barros praticamente descartado, e essas são as movimentações do Inter no mercado até o momento, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto pra falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima. E aí E aí